Agora, a gente vê que muitas vezes tem até lojas e tudo que tentam fazer misturas aleatórias, ou misturar um monte de coisa junto. Você vê isso porque você tem o olho mais treinado para ver essas coisas acontecendo, principalmente lojas que não são lojas de chá. Sim, existe um problema sério. Eu vejo que tem muita mistura aleatória mesmo. E muito com essa função, pensando. Não, ele é bom para emagrecer, bom para isso. E aí, às vezes, tem, inclusive, umas propagandas. Perca não sei quantos quilos em uma semana. Essa é a propaganda que as pessoas fazem em relação ao chá. A mistura ali. E eu acho até mesmo perigoso, porque as pessoas saem misturando, não pensam muito bem a questão da quantidade. E já, por proporção, exatamente, muitas das vezes, determinado ingrediente misturado com o outro potencializa alguma outra coisa. Porque, gente, a gente está falando de química. Todas as substâncias ali são química. Química pura. Então, tem coisas que ela vai simplesmente anular uma outra. Então, você acha que está fazendo um super efeito, mas, na verdade, teve ingrediente que foi colocado ali e que acabou anulando. O benefício, né? Que ele, porventura, estaria consumindo. E muitas das vezes, as pessoas não sabem como fazer isso. Acho que só misturando... Eu já peguei já um blend... Um blend não, uma mistura. Eu não vou nem chamar de blend. Só misturinha qualquer. E aí colocaram... Alguém deve ter lido que a pimenta preta devia acelerar alguma coisa. Porque a mulher não vai acelerar o metabolismo e tal. Porque deve ter lido em algum lugar. E outro perigo também. Tem muita coisa errada. Muita coisa escrita na internet que a gente não pode levar na ponta... Na ponta do lápis e fazer... Exatamente. Porque é muito perigoso isso. Porque... Quanta besteira não está sendo escrita por aí sobre chá. Que a gente conhece mais a respeito. Muita, muita, muita. Meu Jesus! Como é que essa pessoa descreve isso? Ela não tem noção. Ela não leu um artigo científico. Nenhum. Não leu um artigo científico nenhum. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado também. Porque... Ah, eu li que é bom para isso. Mas tem que ler realmente... Ah, tem algum artigo científico? Já foi estudado? Porque assim... Quem está falando aqui também é uma bióloga. Como... É, bióloga. Que nem é que... A gente... Tem que pensar nisso. A gente é muito assim. Tem estudo? Está comprovado? Então se não está comprovado... A gente também não pode dizer 100% É que realmente isso acontece. Exato. Então... Aí a pessoa provavelmente deve ter lido, né? Que aquele... A pimenta vai ter isso e tal. E aí quando eu coloquei o chá que fiz ali o infusão e tal. Fui tomar. E aí eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mãe faz três, quatro no mesmo tempo, né? Então... Eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu fui dar uma golada. E não percebi que tinha uma película de pimenta em pó sobre a água. E aí quando eu bebi... Gente, eu quase morri de tanto assim. Porque a pimenta grudou direto na minha garganta. Porque foi aquela golada que eu dei. E veio aquele calorão. E eu fui assim... Jesus, é a quantidade que essa pessoa colocou de pimenta aqui. Para começar. E segundo, em pó. Porque você... É aquela mesma história do que provavelmente a Carla... Que vocês já sabem. Que a Carla e a Carol falaram com vocês. A respeito de chá de saquinho. Chá de saquinho. A folha toda picadinha. E a folha inteira. Quando você coloca dentro da água. A proporção de extrato que vai sair ali para dentro da água. Vai ser diferente. Por isso que em relação ao tempo de infusão. Não tem condições de você colocar ao mesmo tempo. Se eu colocar três minutos para chá de saquinho. E três minutos para chá de erva solta. Você vai ver que... E a coloração você já vê que vai estar diferente. Até que vocês aprenderam isso na aula dois. A gente mostrou inclusive o chá de saquinho do lado do chá de folha solta. Ah, então. Exatamente. A mesma coisa para a pimenta. A pimenta no grão inteiro. Ela vai ser uma coisa. Ela ralada, triturada. Quando você colocar água quente. Ela vai liberar muito mais propriedade. E aí. Será que realmente é essa proporção que você deve tomar? Entendeu? É verdade. E isso é bem perigoso. Porque provavelmente quem fez essa mistura. Não estudou. Não teve um curso de blender. Para poder estar analisando isso. E ter esse cuidado. Essa visão. Entendeu? Porque a grande maioria é assim. Aí é natural. Não faz mal. Né? Isso. É assim. Por mais que seja natural. A gente tem que tomar cuidado. Exatamente. A gente sempre fala. Não só cuidado com isso que você falou. Que eu acho que é super importante. Que é a gente entender proporção. E a gente entender que uma pimenta em grão vai agir de uma maneira. Uma pimenta em pó vai agir de outra maneira. E a gente sempre fala. Por exemplo. Tem uma mistura classe quérrima aí. Que a galera paga milhões. Que é do... Aquele desinchar. Né? Ah, tá. Desinchar. Bota um monte de benefício. Ah, tá. Bota um monte de benefício. Dentro de um saquinho de duas gramas. Com oito plantas lá dentro. Oito plantas dentro de duas gramas. E a gente não sabe quanto tem de cada planta. E aí, sei lá. 0,002 gramas de chá verde. Vai fazer algum efeito. Né? Mas isso tem um apelo de marketing absurdo. E a gente recebeu. Num dos grupos de aluno. Que eu morri de rir. Que era uma propaganda. Desinchar, né? E aí eles diziam assim. Que estava em promoção. Sei lá. 45 reais. Aí alguém comentou assim. Olha que super promoção. Uma mistura de 5 reais. Na promoção por 45 reais. Né? Pelo apelo. Estão de benefício. E que, gente. Realmente é. Efeito possível. E aí